Vamos chegar galera, vai começar a poesia e música! Mamilos, 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 vivam o poder dos mamilos, mamilos censurados, cuidado, mamilos são perigosos, mamilos, 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 não se pode mostrar os mamilos do jeito. O jeito é falar dos mamilos, 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 mamilos revoltados, machofóbicos, tarados, mamilos, 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 safados, são todos culpados, mamilos, 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 o jeito é falar dos mamilos, cuidado, mamilos revolucionários, Querem dominar a internet, entrar nos seus lares, mamilos, 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 Deus nos livre dos mamilos, mas nos livre antes senhor, dessas censuras toscas. Tchau! 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 Tchau!